O Team Cycling FUNVIC São José dos Campos estará mais uma vez defendendo o Brasil no Tour de Utah, competição que acontecerá entre os dias 4 e 10 de agosto nos Estados Unidos e reunirá grandes nomes do ciclismo mundial. Em 2014, serão 7 etapas percorrendo várias cidades do estado americano, com muitas subidas e longos trechos de deserto, o que exigirá muito dos atletas. Pelo segundo ano consecutivo, a equipe joseense estará na competição e, sob o comando do técnico Benedito Tadeu, buscará conquistar bons resultados para o Brasil. Tour de Utah 2014. Avante FUNVIC SJC. Avante Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri.